Nós temos cerca de cinco projetos em tramitação. Eu estou propondo mais um, fixando a data da maioridade penal em 15 anos. Aos 15 anos, o jovem já está consciente das suas responsabilidades. E com o incremento da criminalidade, com o aumento assustador da criminalidade na adolescência, é preciso que a legislação se torne mais rigorosa. Nós entendemos que temos que fazer o quê? É reduzir a maioridade. Aos 16 anos, o jovem passaria o quê? A responder pelos crimes, a responder por todas as ações do seu dia a dia, passaria a ter o voto obrigatório e não facultativo. E ele teria direito também de tirar a carteira, de montar o seu negócio, montar a sua empresa e até de casar. Eu sou contra a redução da maioridade penal por algumas razões. Uma das razões é que toda criança e adolescente são pessoas em desenvolvimento. E são pessoas que têm direitos já assegurados. Segundo, que os índices de violência hoje no país não é em função da criança e do adolescente. A criança e adolescente, ela é vítima também de todo um processo de exclusão, de todo um processo também de violência que existe no país. Eu tenho uma opinião terminantemente contrária à diminuição da maioridade penal. Porque eu acho que esse não é o caminho para acabar com a violência do país. Não é você garantindo que um jovem de 16 anos cumprirá da mesma forma a pena que um de 18, de 20, 30, 50 anos de idade, que vai fazer com que diminua o nível de criminalidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.